Grupo Tergile, tudo para a construção, é o nosso amigo João é que sabe, tem, desenvolve, desenrasca, faz desde máquinas industriais, semi-industriais, tudo para os empreiteiros, marmos, granitos, lã de rocha, semente de cola, de todos os tipos, enfim, enfim, tudo o que a gente precisar para a construção, falem com o nosso amigo João e com o Joãozinho, que eles sabem, eles estão sempre em ação, bem, caros amigos, e cá estamos então no caminho da cidade da Vila do Porto Judeu, está uma tarde belíssima, de manhã fui ao aeroporto, parecia que ia chover, e realmente quando eu saí da Vila Nova estava a chover, agora para aqui está um belíssimo dia, está, está quente, está um dia quente, neste momento são, vai para as, são cinco e meia da tarde, e está aqui com um espetáculo, estamos a ver, estou a recordar aqui, já vi aqui umas fotografias que isto era, antigamente, há 60, 70 anos atrás, era trigo, periabás, trigo, milho, enfim, melancias, meloas, abóboras, as coisas estão diferentes, bem, vamos ver aqui um bocadinho da tourada do arraial que está aqui. Olha aqui mais o Jaloe, 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 estás a gostar, estás a gostar, estás te consolando aqui, tens tomado as tuas banhocas, estou olhado na falha Zuma, e deixas rolar o boar, e quem vinha atrás fecha a boca, exatamente, olha, dois canais aqui, vocês vão filmar aqui, é? O canal das quatro, do Canadá, e o canal de touradas e tradições, é sim, é a nossa malta, a gente precisa mandar coisas para esse pessoal aí para fora, que eles estão sempre inquietos para ver umas coisinhas da nossa terra. Demoinho que já chega cá a minha maria, já tens saudades dela, há três meses, Há três meses. Olha, tem-te gostado então de estar por aqui? Tem gostado, sim, eu tenho gostado. Estás na falha Zéia, sempre para dar? É, sempre, sempre. Então, vamos, hoje o Elias aqui no Canadá foi um disparate. Ah, tem gostado, está? É que gostei. Aquela gente toda a boiá, a tira número uma. Veio pessoal da América, da Califórnia, veio de Boston, veio de Montreal, do Winnipeg, isso é sinal que temos pessoal, que temos amigos, temos amigos. Aquela casa recebe, vai ali. Ah, um disparate. Família Marques. Eu não sou contra nada, ninguém, mas de mim. Sim. O Fernando, o Fernando, é um espetáculo. Aquela família é um espetáculo. Viva o Letoiro, viva o Canadá, viva o nosso povo. Obrigado. Viva o pessoal da América que veio de longe para ver o Homem da Ação. Manda um abraço para a tua filha que está no Canadá, não é? Ainda estou lá a dizer. É um disparate, a coisa correu bem. Lá fora, não é que é o Canadá. Ah, mas aqui no Canadá foi um disparate, foi um disparate. Matias, dizemos isso. A gente precisa de energia, alegria e ação. Quintinhas, aqui Quintinhas com o espetáculo. Quanto é uma sequinha? Um euro cada um. Um euro, daqui a pouco eles vão-te comprar uma, que isso está a cheirar, isso é te dar fome. Aproveitem que isso acaba de prensa. Obrigado, obrigado. Mas é um sacão dele. Ah? Tu gaste um amor nessa ilha? Um outro que faz assim. É, mas tu gaste tem negócio. Luís, como é que tu os faz? Tu tens esses dedos. Tu vejo cada vez que faz pesado. Tu tens esses dedos a doer até a fotografia, já? É, mas está pesado. Olha, já está dentro de um poal aqui. É, a máquina está sempre em ação. Está para atingir. Já viste o vídeo que eu meti na torada e eu afirmar a tua Maria lá em cima? E vi lá a tua Maria lá sentada. Tudo assim? Isto é um luxo, isto é um luxo para todos. Não falhas uma, não falhas uma. Não falhas uma. Quando a gente quiser, eu vou... É para a frente a que é caminho. Eu mando a minha mulher que está ali em cima, acertada. Eu passo para o país, passam nossos dias com muito gosto, até não ir para trás. É assim mesmo. Só que sem pena que vou para trás, muito presente. Quando é que vais? Eu vou em Agosto. Mas mando assim, enquanto a gente quiser ouvê-las, é um problema inteiro. É, ok, ok. E aí vais a vir a mulher, exato, tudo que é de pronto. Aproveita bastante. E vê que o meu nome é feliz, que é uma tradução, é para os portugueses, os imigrantes vai. É melhor, porque eu já sei que o filho foi tudo. Dá cá sim com o teu amigo, dá cá, é assim mesmo. Mas queridos e netos que estão aí lá na América, que eles têm uma boa viagem, que chegam agora para o nosso bem, e que a gente tem muito bem de saúde, comos e bebos com fortuna. Isso é que é preciso, olha, o senhor está a gostar, não é? Estou a gostar. E então quando eles chegarem, os teus filhos e os teus netos, ainda que vá a ser, isso vai ser para consular. Vai ser para consular. Eles chegam em Agosto, não é? É, dia 11 de Agosto que chega. Olha, o vosso pai e o vosso avô mandam um grande abraço para vocês. Olha lá quem eu retrati aqui a malta. Não há nada com uma amizade, alegria, a tradição e a ação da nossa Ilha Terceira. Viva o nosso povo. A malta na falha. Ilha Terceira em ação. Muita ação, a malta na falha. Oh, mano, ali que tal? Como é que tu estás, meu amigo? Quanto é que eu te estou a pagar? É, vamos, isso não interessa. Enquanto a gente te vir aqui nesses caminhos da Ilha Terceira, é bom senão. A por causa disso que eu pareço muito a ver. Um dia que desapareces, a gente vai dizer, onde é que está o Manoel Zaldó? Nunca mais vimos. Isso aí é que é mal. Tchau. Como é que está o nosso povo? Está tudo esportivo por aqui, não é? Um abraço aí para esse povo, vem para fora. Ok. Como é que tu estás, a tua viés? Um desportaco, um desportaco. Aquelas bailarinhas de rodas nem pareciam abelhas. Também é bom. É um disparate. É um disparate. Olha, um torninho a filmeto. Ali era bem bom. E lá embaixo foi no porto, do porto, joelho. E a gente ali vimos, vimos o mergulhador entrar, o tio entrar. Com o seloar, com o seloar. a coisa vai tu viste uns dias para a ilha terceira há sete semanas chegámos aqui ontem achaste ontem? foi de Oakland quando me chamaram a atenção o avião já tinha chegado meus irmãos e minha irmã estavam lá à espera do seu que traísse lá para a gente ver mas chegaste bem foi uma viagem boa já estás aqui na tourada estás contente junto aqui do nosso povo na ilha terceira touradas, festas, alegria tradição, ação quando vi o John o rapaz o Roberto vieram na mesma viagem e eu disse uma cantiga a ele a gente vai no avião com grande alegria temos casinha ação na nossa ilha está bom, está bom a coisa vai a coisa vai está tudo despertinho a tia Bezerra a tia Bezerra ai daqueles anos já há 60 anos, 70 anos como é que gestoás? estou bem e tu? a coisa vai vai em, não é? temos aqui no caminho da cidade hoje está bom na tua freguesia, na tua vila é a minha vila a tua vila estes dois é da comissão das festas tens gestoado então bastante e quando é que vais fazer uns charrinhos ali à noite uma charrada? talvez pombas que vêm no dia 2 de agosto vai vir mais família mais família a gente está a dilhar expressa a gente o que é que a malta precisa é muita ação muita ação olha eles aqui mas isso é amigos de infância amigos de infância já há mais de 40 anos vocês quando eram no Luís aqui no Porto Judoé brincavam para aí só estavam cerrados brincavam os touros brincavam os touros a gente brincava a rolha a gente roubava as touros e um enjo velga de melancia a gente roubava tudo aquilo que se roubava um gajo quando enchia a barrinha de fruta não havia fraqueza e a malta saltava cerrado a vida era alegre ai saudades daqueles tempos saudades daqueles tempos ai caramba olha os três amigos um abraço um abraço para ti um abraço para ti um abraço para ti um abraço para o cabelo um abraço para todos os amigos um abraço para ti aqui rui É sempre a te separar por todos quantos. Como é que tu estás? Estou bem. Oh, é como uma secuinha? Uma secuinha. Está consolando, está consolando. E aqui de lá fora, aqui de Rua Mano? Oh, mas sabes como é? Onde a gente está tem alegria. Então vieste cá uns dois, não é? Vim de seis semanas. Seis semanas. Qual é a tua freguesia daqui? Vou mesmo aqui de Porto. Ah, de Porto de Rua. Então estás te consolando. É uma maravilha. A família veio contigo? As mulheres, as pequenas estão lá. As tuas pequenas. Um abraço para eles, não é? Ok, um abraço. Está tudo a comer. A tia que foi bem, não é? Tudo a comer. Um abraço para a cançóis, aqui tem lá a família também. Ok, pô. Há toiros afreados e há festa. Há toiros estica a corda pelo chão. Há festa afinal que ilha é esta. Há toiros joaninas multidão. Uma corda esticada pelo chão. O que é? Chegou o verão. Um foguete que está lá no ar. Nada vai começar. Puxa a corda pela ilha inteira. Quando há toiros há festa na ilha. É assim lá na ilha terceira. Ilha de toiros do jovem de Guila. É assim lá na ilha terceira. Ilha de toiros do jovem de Guila. Uma dasca e as lápias bem fresquinhas. Hoje há uma dourada nas pontinhas. Um abraço de um grande amigo meu. Também há festa no porto judeu. Não me perguntas onde é a dourada. Que há toiros por essa ilha inteira. Hoje há sopa de corno e marrada. Se queres dourada tens que ir à terceira. Uma corda esticada pelo chão. O que é? Chegou o verão. Um foguete que está lá no ar. A trada vai começar. Puxa a corda pela ilha inteira. Quando há toiros há festa na ilha. É assim lá na ilha terceira. Ilha de toiros do jovem de Guila. É assim lá na ilha terceira. Ilha de toiros do jovem de Guila. Uma corda esticada pelo chão. O que é? Chegou o verão. Um foguete que está lá no ar. A dourada vai começar. Puxa a corda pela ilha inteira. Quando há toiros há festa na ilha. É assim lá na ilha terceira. Ilha de toiros do jovem de Guila. É assim lá na ilha terceira. Ilha de toiros do jovem de Guila. Reparem nelas nos centros comerciais. Reparem nelas nas festas e arraiais. Reparem nelas que são mamães e avós. E pobrezinhos de nós ainda choramos por mais. Reparem nelas na praia, na areia quente. Reparem nelas no que elas mostram à gente. Reparem nelas não podemos ignorar. Quem se mostrar de um diferente talvez pegue por olhar. Reparem nelas no que elas mostram à gente. Reparem nelas por olhar ainda de graça. Reparem nelas que elas reparam na praia. A nossa gente aqui, linda e maravilhosa. Vai segunda-feira bailando. Tem gente que pode ter um forte em si. Na segunda-feira? Vem direto, vem direto. Vem direto. Da manhã, nova e tal da manhã. Lá estarei à espera deles. De braços abertos. A coisa vai, a coisa vai, devagarinho, vai-me devagarinho. Este chapéu está a rir mesmo à maneira. A coisa vai. Tens-te divertido, tens-te consolado. Na palha azul, na palha azul. É assim mesmo. Viva a ilha terceira, o nosso povo. Bem, e agora vou comer uma sequinha, que a gente, e gosto disso, as chocas do careca. Elas são boas, são boas. E tem corrido bem o negócio esse ano. Graças a Deus. Sempre o pessoal a comer e a gostar, não é? É verdade. Comer-se com uma sequinha cozulha com sol. Olha lá aqui, ó. Obrigado. Obrigado, Gosto. Para ti, ó imigrante, que vives longe distante. De a tua pátria primeira. Percebe. Percebe com amizade. Um abraço de saudade, deste amigo da terceira. Percebe com amizade, um abraço de saudade, deste amigo da terceira.